Fica parado no local ali, fica parado ali Chega nesse caso aqui, vem Rana pra soltar o primeiro pra incentivar essas criançadas Ó Ela tá filmando, cara Tá pegando, ó Ô Léo, tá pegando o corpo todo Todo? Não, todo não Hã? Só dá 5 por 4 Pronto, fica aí nessa posição aí Não toque esse dedo aqui não corre não, Paulo Você não, não, não Chega, Rana, vem soltar o primeiro Chega aqui, chega Rana vai soltar o primeiro, mó forte E ensinar, incentivar as crianças, torna Segura ele aqui Aí vai filmar aí pertinho A criança me soltar e bota ele lá no chão pra ele ir embora, ó Tem que fazer isso aqui, ó Pronto Aí, ó Filma ele, sai ali Pronto Aí, tá ali que sai Filma, né agora Agora vem, vem tu, Tuto Toma um Ô Rana, passa a Rana pra lá Vamos soltar Ó, olha o cacho que vem lá Ih, tá aí, tá aí Deixa eu subir nessa pedra aqui, Arut Pera aí Deixa eu subir aqui nessa pedra Toma o teu soltar aí pra cá, vamos soltar um Filma, mandeira aí Pera aí, ó Pera aí, ó Pera aí, ó Tá brabo Vai, vai Tem que dar uma agulheta aqui, morre Tá, ó Tá pegando tudinha, solta tudinha, né É Pra fazer o vídeo com o Luto Tu se filma lá, tem que ter Soltar Ah Entrou na loca ali, já É Mas aí cada um procura o seu lugar Filma aqui, filma ele Tá, cada um solta um E todos vai soltar o... O... Pronto, é isso Ele depois procura o local Olha ali, né Dá pra ver ele na câmera ainda aqui Embora Porque nós lhe matos Tá Olha ali, olha ali, olha ali Deixa eu filmar ele lá Pera aí, Arut Pera aí Hã? Cadê o zoom? Cadê o zoom? Não, não, não dê zoom não Se der zoom, não presta não Presta não Sem zoom, é por 20 fica Fica melhor Já vai em quantos segundos? Tá marcado lá? Tá marcado aqui Um minuto e quarenta e três Pronto, deixa eu fazer aqui, aqui Filma de pertinho assim, hein Isso aí, ó A bundinha vermelha Fica ficar tudo na vontade Querem pegar o... Mocózinho tá matadinho Aqui não mata não É tudo saltadinho É, o doibama O doibama Lá vai Lá vai a minha vez de saltar Bota, bate ele aqui Passa embora Fechinho Fazinha, faz Gostoso Agora eu que já tá... Agora vamos pegar os outros cinco que tá lá Pronto Aí agora Agora pode apertar aí Sim, aí Pronto